O CONSEG, Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, realizou uma audiência pública em Joinville para ouvir sugestões da comunidade antes da formatação de um projeto de lei que garanta mais segurança nos estabelecimentos de ensino. O debate foi na Câmara Municipal. O CONSEG foi criado pelos deputados estaduais após o atentado à creche em Blumenau no último mês de abril, quando quatro crianças de 4 a 7 anos de idade foram assassinadas. Foi o segundo ataque do gênero no Estado em dois anos. A proposta legislativa que está sendo elaborada será ampla e coletiva, assinada pelos 40 parlamentares. O CONSEG Escolar conta com a participação de 30 instituições em diversas áreas de atuação e é coordenado pelo presidente do Parlamento catarinense, deputado Mauro de Nadal. Este foi o segundo debate promovido em macro-regiões do Estado e as sugestões da comunidade vêm surpreendendo os deputados. Hoje se percebe que se foca muito no convívio família, escola, nesta convivência mais harmoniosa da presença da família no dia a dia do desenvolvimento da educação dos seus filhos lá na escola com os professores. Então isso também nos permite trabalharmos um projeto que possa dar esta segurança e esse respaldo para que este objetivo que está sendo trazido por pais, alunos e professores possam se tornar prática dentro dos educandários e nós podemos resgatar aquilo que já era muito familiar há poucos anos atrás. Outros parlamentares que integram o CONSEG Escolar também participaram. Ao invés dos deputados elaborarem projetos de lei em gabinete, é muito importante aproximar. E no aproximar também a gente construir um projeto que de fato seja fidedigno à realidade de cada região. O que a LESC está fazendo por meio desse trabalho promovido pelo presidente Mauro é dizer que nós não estamos dispostos a naturalizar essa situação. Lógico, precisa da participação do governo do estado, porque precisa de investimento, mas com certeza é a força dos catarinenses, através da Assembleia Legislativa, levando as ideias para o governo do estado e isso tem que acontecer e ele tem que levar em consideração. representantes das forças de segurança deram várias sugestões, como promover ações interligadas entre todas as corporações. Também apresentaram as ações já colocadas em prática para dar segurança nas escolas. O comandante regional da Polícia Militar destacou uma série de iniciativas tomadas mesmo antes dos atentados. A Polícia Militar lançou o programa Escola Mais Segura. O Escola Mais Segura faz o quê? Que policiais militares do expediente e de outras modalidades de policiamento, como a Polícia Militar Ambiental, até mesmo a Polícia Militar Rodoviária aqui na nossa região, nos apoiem no policiamento às escolas. Então, cria mais rondas escolares. As visitas preventivas também, por parte da Polícia Militar, analisando o ambiente escolar e sugerindo algumas alterações, inclusive na parte de edificações e até mesmo algumas ações e, especialmente, o treinamento do protocolo Fugir, Esconder e Lutar. Então, a Polícia tem feito isso em várias, tanto em escolas públicas quanto particulares, o treinamento desse protocolo que é importante para a defesa, no caso de uma agressão, como a gente viu acontecer no nosso estado. Pesquisadores e representantes de sindicatos dos professores se pronunciaram a favor da cultura da paz e da humanização das escolas. Mesma posição da União Catarinense dos Estudantes. Nós, da União Catarinense dos Estudantes, trazemos a importância não somente de colocar a polícia na frente das escolas, mas sim de a gente resolver a raiz desse problema, que é a saúde emocional dos nossos estudantes. A gente discutir os casos de LGBTfobia, racismo, machismo, a gente tem que falar um pouco mais sobre o fim desse discurso de ódio que tem dentro das escolas. E aí, para isso, a gente tem que criar debates, criar campanhas. Todas as propostas foram registradas e serão levadas em conta na elaboração do projeto de lei para a segurança nas escolas. Os deputados estaduais, que representam a região de Joinville, compareceram e destacaram a importância da iniciativa da Assembleia de percorrer o estado ouvindo a comunidade. A Assembleia tem que ser protagonista disso, trazer isso realmente para que as coisas aconteçam, os projetos saiam do papel e efetivamente o governo, seja o executivo estadual, os executivos municipais e toda a sociedade civil organizada possam fazer ações realmente que façam a diferença, principalmente nessa questão que é a segurança nas escolas. As próximas audiências públicas serão nos dias 1º e 2º de junho, em Lages e Chapecó.